24 horas ignorando o meu irmãozinho Davi tá aqui? Davi, Davi Aqui no meio Apaziada, o vídeo de hoje é simplesmente Eu não vou responder nada do que o meu irmão falar Se ele estiver do meu lado eu vou falar que ele não tá aqui Vou dar aquelas provocadas também Falar de uma coisa que ele gosta, falar que ele não gosta E vou aproveitar que o meu irmão tá lá embaixo Não sei como é que ele subiu aqui em cima O que você tá gravando? O que é isso? O que é que tá falando? Não tô escutando O que? O bom é que eu tô sozinho, cara Vou jogar videogame agora, vou jogar um Minecraft Apaziada, eu vou descer pra assistir Sonic Eu gosto de Sonic, vou assistir Sonic sozinho Eu vou junto É porque eu tô tentando gravar um vídeo Tem gente que tá atrapalhando gravar um vídeo Rapaziada, sorte que eu tô sozinho em casa Agora eu vou assistir um Sonic sozinho aqui Peraí, tem que achar o controle Eu quero assistir aqui, ó Mas não tem ninguém em casa E não tão deixando eu assistir Aqui Ah, me deram o controle, ó Vou assistir Sonic sozinho agora, rapaziada Vai assistir comigo O que é isso, rapaziada? Tem gente que tá atrapalhando fazer o vídeo? Nossa, Deus Mãe, me ajuda aqui Tem gente que tá atrapalhando fazer o vídeo Pode atrapalhar ele Você deixa eu assistir Sonic sozinho, mãe? Deixa Olha o pedaço Você não passa e fala comigo? O povo aqui de casa, rapaziada Ela não gosta nada de Sonic É que o Davi não tá aqui Nem o Luquinha Os dois odeiam Sonic Eu gosto muito Então hoje eu vou assistir Sonic, viu? Isso é mentira de um Pedro, viu? Mentira Fala comigo Peraí, rapaziada Tem gente que tá atrapalhando aqui E olha que o Davi não tá em casa, hein? Eu tô sem hora que eu tô aqui Eu tô aqui sim Ah, não Eu vou sair daqui porque tem gente me batendo E não é o Davi Não sei como Eu tô aqui sim Tô com muita fome Então eu vou manchar aqui sozinho Tá difícil gravar vídeo pra vocês Tem gente que tá atrapalhando Vou jogar uma partidinha de Brawl Stars Que é meu jogo preferido, ó Aproveitar que o Davi não tá aqui É meu também O Davi não gosta de Brawl Stars Mas eu vou Tô me batendo Quem que tá me batendo? Só eu que o Davi, ué Ó, aproveitar que eu comprei o passe de batalha pra mim Comprei o passe de batalha do Brawl Stars Vou jogar pra vocês Vou mostrar como é que é o Brawl Pass Ele pegou meu celular Celular que eu jogo Aproveitar que tá só eu e minha mãe em casa, ó Eu e minha mãe Eu também Né, mãe? Aqui, ó Ele aqui, ó Aproveitar que só tá eu e você em casa Vamos cozinhar? Não, só eu e você, mãe Aproveitar que o Davi não tá aqui Não, tá doido Não, não, não pode jogar Tô brincando É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira Não, não, desculpa Desculpa Não, vem cá, vem cá Eu não vou te ignorar, meu irmão Você ficou triste Você ficou triste Você ficou triste Você ficou triste Coloca assim pra mostrar o Brawl Pass Você ficou triste Que eu fiquei te ignorando Bora falar com o Luquinha Aproveitar que ele tá aqui em casa Vamos falar com ele Luquinha Você viu o Davi? Daqui, ó Então, cadê o Davi? Eu não vi ele também, não Eu tô aqui, velho É o Goodmore Nosso Deus Davi É o Davi Ó, vou aproveitar que o Davi não tá em casa E colocaram o perfil dele, hein Vou colocar no perfil dele Aproveitar que ele não tá em casa Só vou colocar no perfil dele Olha lá O videogame desligou sozinho Mas eu vou ligar de novo Quebrou o videogame Não tá ligando mais Então vou jogar Brawl Stars Vai jogar eu e o Luquinha O Luquinha gosta muito de Brawl Stars Aproveitar que o Davi não tá em casa Pra jogar Brawl Eu tô sim Mãe Você viu o Davi? Não Já que minha mãe não sabe onde tá o Davi Eu vou falar com o Luquinha Pra ver se ele achou Porque até agora eu não achei Luquinha Até agora eu não achei o Davi Você não me ama? Então, eu não achei ele até agora Luquinha Eu não achei o Davi até agora Você viu ele? Vamos jogar Brawl Stars? Vamos Vamos? Então vamos Aproveitar que o Davi não tá em casa Porque o Davi odeia Brawl Stars É o pior jogo pra ele Peraí que eu vou Peraí que eu vou Vou pegar o celular pra gente jogar junto Fechou, Luquinha? Fechou Tadinho Que dó, mano Nossa Vamos jogar o Brawl Stars Vamos? Deixa eu sentar aí Descobar Chega pra lá Eu e o meu irmão A gente joga todo dia Brawl Stars Eu e o Luquinha E a gente não perde pra ninguém E eu e o meu irmão Não, a gente não perde pra ninguém No Brawl Stars Então hoje a gente vai Então hoje a gente vai jogar a duo aqui Olha, eu vou filmar pra vocês Fechou? Não vamos jogar mesmo Ah não Não sei jogar Brawl Stars não Davi tá aqui? Davi? 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 Não deu problema no computador aqui Mas agora eu vou colocar o Slitter Que é o joguinho da cobrinha Nossa, quando eu era pequeno Eu jogava muito ele Então eu vou ver se dá ainda pra jogar Até agora você tá caralho no vídeo Não conversando comigo Olha lá, a internet tá muito ruim, velho Não sei se tá dando pra vocês verem Tá muito ruim a internet O mouse fica clicando sozinho Me atrapalhando Novidade pra vocês Não, essa daqui Ó, vou parar de jogar aqui Porque tem gente me atrapalhando Não sei quem que tá me atrapalhando Lancei essa camisa do Brasil Chegou hoje Demorou muito pra chegar E olha quem é que fica instinto lá atrás João Bastas Eu perguntei se Davi ia querer uma Ele não quis comprar Chegou hoje, ó Não sei se tá dando vocês Eu comprei Eu comprei Eu comprei Ó, João Pedro A gente comprou junto Olha aqui, amigo Ó, eu comprei sozinho Porque Ih, sozinho Sozinho nada Sozinho nada Então, eu queria dar de presente pro meu irmão Mas eu não sei se ele ia gostar muito E eu e meu irmão quis O irmão mais velho E o irmão mais novo não quis Eu não sei onde ele tá Mas eu não sei porque que ele não quis Que dó, mano Que dó Tá fazendo vídeo aqui Deu fome Vou tomar o Nescau agora Tudo a bife Eu tomo café O Davi vem aqui Porque eu faço Nescau dele E hoje eu não vou fazer Eu não vou responder Vamos ver Então, rapaziada Ó, acabou o leite aqui em casa Vou ter que fazer com o leite em pó mesmo Ô, João Pedro Faz o Nescau pra mim, por favor Ih Ah, ficou bom Tipo assim Tá com gosto bom Só que tá feio Olha isso Ficou feio Mas ficou bom Olha lá Como é que ficou Ficou bom, véi Era trollagem, Davi Não, 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 não Espera aí Eu Não, não Espera aí, Davi Espera, espera Espera Porque a galera pediu pra fazer 24 horas te ignorando Mas eu não consigo, não Viu? Pediram pra fazer 24 horas te ignorando Consegui? Quanto tempo que eu fiquei te ignorando? 5 minutos 5 minutos 3 horas Porque eu não consegui ficar 24 horas Deu no que deu Não consigo ficar ignorando ele mais tempo que isso Porque a gente se fala toda hora Você me desculpa Aquelas coisas que o João veio falar Tudo mentira Tudo que eu falei no vídeo foi verdade Ih, verdade Você falou que eu não gosto de Sonic Nem para estar Seu gol Você não tava do meu lado pra falar que era mentira Tava Você tava? Tava Dancinha do like Ó, depois Depois dessa dancinha tem que deixar o like Vou tentar fazer pelo menos 3 vídeos por semana É isso aí, rapaziada A gente vai ficando por aqui Valeu